Ultimamente, tenho percebido uma grande tendência, onde os criadores de conteúdos pegam clipes de animes com narrações feitas por inteligências artificiais para compartilhar lições de vidas motivacionais. Já que o anime é um dos gêneros mais assistidos no mundo, e muitos deles tem um tom filosófico e motivacional, essa combinação funciona perfeitamente. Mas os animes protegidos por direitos autorais, dependendo como, pode dar problemas. Então, iremos criar nosso próprio anime com inteligência artificial. Podemos realmente criar nossos animes com qualidades sensacionais, através da inteligência artificial. Então, pessoal, neste vídeo, irei mostrar como criar vídeos shorts e vídeos para o TikTok gerados por IA. Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos gerar o nosso roteiro aqui no nosso querido chat GPT, ok? Se vocês observarem, eu já fiz esse meu projeto, então eu vou mostrar passo a passo como eu criei. Se vocês verem aqui, galera, o meu prompt é assim, ó. Estou prestes a criar uma animação de 20 segundos sobre autoaperfeiçoamento. Quero que você crie frases motivacionais baseadas em princípio estoico, que possa usar como base para essa animação. Use palavras simples e modernas e evite linguagem hiperbólica. Incorporar uma analogia nesta citação. Galera, ele deu um exemplo aqui, ok? E eu queria mais opções. Então, me dê mais cinco opções. Ele girou aqui e eu pedi novamente, desenvolva um pouco mais cada uma delas, que eu queria um pouquinho maior, ok? E ele me deu essas cinco opções. Dentre as cinco, eu escolhi uma que foi essa primeira, ok? Essa primeira aqui, que eu achei uma historinha bem bacana. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa gerar a narração e, posteriormente, gerar as nossas imagens. Então, eu dou um Ctrl C aqui, tá bom, galerinha? E vou aqui no VoiceFy, que, inclusive, o último vídeo do canal eu mostrei essa plataforma para vocês. É uma qualidade muito bacana, tá? Então, eu vou só aqui, rapidamente, colar a narração e gerar prévia. As nossas imagens, galera, a gente vai gerar agora tudo através da PicaArte. Para mim, é uma das melhores plataformas que tem, tá, galera? E, para isso, casou muito bem para criar os animes, ok? O que a gente vai fazer para criar os animes? A gente vai ter que gerar os prompts, tá bom, pessoal? Galera, e como eu gerei os prompts? Eu procurei descrever a minha cena conforme o texto que o chat GPT deu, ok? Porém, em inglês, olha só. Eu fui no tradutor e escrevi assim, ó, um veleiro na tempestade. Daí, eu começo a descrever, ó, que era ondas altas, chuvas com raios e um ambiente escuro, estilo anime, história em quadrinho. Isso é muito importante colocar no finalzinho, tá bom, galera? E daí, assim, ó, eu gerei outros prompts. Por exemplo, um close do rosto masculino, olhando para cima, relâmpago, chuva, ambiente escuro, estilo gibi, tá, galera? Ou anime desenhado à mão. Pessoal, quanto mais você especificar o prompt, melhor, ok? E olha só, foi gerado algumas imagens bem bacanas, galera, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco com o vídeo pronto, através da PicArt. E eu vou mostrar aqui só uma coisa bem rapidinho para vocês, tá bom, galera? Aqui você digita o prompt e você clica aqui, ó, em opções. Tem algumas opções aqui, ó, de movimento de câmera. Eu coloquei para o lado porque eu queria só um movimento. O aspect ratio, galera, é o formato. Eu comentei que eu quero fazer em shorts, ok? Porém, eu não vou deixar aqui em 9x16. Eu vou deixar 16x9, que é na horizontal, ok? Depois eu recorto. Por quê? Porque normalmente essas plataformas já criam algo mais bacana quando elas estão na horizontal. Não sei porquê, mas eu fiz alguns testes e na vertical acaba limitando um pouco. Então eu vou botar na horizontal e depois no programa de edição eu faço corte, ok? Mais um detalhezinho, galera. Aqui no negativo e pronto eu normalmente coloco algumas palavras, tá? Por exemplo, deformação, distorção, enfim. Enfim, eu coloco algumas coisas que eu não quero que contenham na minha imagem, certo? Pessoal, depois de gerada, vocês analisam a imagem de vocês, tá? Olha só que legal que eu gerei. E vem aqui, ó, um download. Agora, antes de começar a edição, a gente precisa de uma música, galera. Se vocês forem utilizar, por exemplo, este vídeo no TikTok ou no Instagram, tranquilamente vocês podem pegar a música que vocês preferirem, ok? Mas se vocês forem utilizar no YouTube Shorts, aí vocês sabem que vocês têm que cuidar bastante o lance dos direitos autorais. Então eu sugiro vocês a pegar uma música na biblioteca do YouTube, ok? Vamos para o CapCut que eu vou mostrar para vocês a edição lá e já já o resultado do nosso vídeo que ficou fantástico. Já aqui no nosso CapCut, galerinha, olha só. Eu tenho a narração do nosso vídeo aqui. Tem a trilha sonora aqui que eu já jogo para baixo também, tá bom, galerinha? Ajustando aqui o nível do volume. E aqui no Importar eu vou puxar todos os nossos vídeos. Eu vou fazer um ajuste rapidinho aqui, galera, nesses espaços do áudio, tá? E já volto. Agora a gente vem aqui no final do áudio, faz um cortezinho também, ok? E puxa aqui, galerinha, para ficar melhor o fade. A gente faz assim, ó. A gente pega aqui todas as imagens nossas geradas, ok? E arrasta para a linha do tempo. E vamos organizar ela também. E a gente faz o seguinte, galera. A gente vem aqui em Proporção, coloca 9 por 16, tá? E faz o ajuste da imagem aqui, ó. Conforme a gente preferir. Inclusive, já vai cortar o logo da PicaArte. Olha só. Que bacana. Agora a gente vem aqui em Texto, Legendas Automáticas, Gerar Legendas Automáticas. Depois de geradas nossas legendas, a gente vem aqui em Modelos, galerinha, e escolhe um modelo que a gente quer utilizar nas nossas legendas, ok? E esse é o resultado do nosso vídeo. A vida é como remar um barco. Não controlamos as ondas, mas podemos ajustar nossas velas. Cada escolha nos aproxima ou nos afasta da costa que desejamos. Navegue com intenção e serenidade, focando no que você pode controlar e deixando o resto seguir seu curso natural. Então, vamos lá.